E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha Ai, caralho MC Matheus e o Jampinha, moleque Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações Uma transa louca, fora do normal Eu e a bichinha, pique internacional Que bagulho doido, braba do caralho O tesão da nega era me chamar de pai Então chama, fia, mas chama gostosinho Só tapa no cachorro, com papai não tem carinho Chama, fia, chama na malezinha Tu me chama de pai, eu te chamo de mãezinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha Numa transa louca, fora do normal Eu e a bichinha, pique internacional Que bagulho doido, braba do caralho O tesão da nega era me chamar de pai Então chama, fia, mas chama gostosinho Só tapa no cachorro, com papai não tem carinho Chama, fia, chama na malezinha Tu me chama de pai, eu te chamo de mãezinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha E ae japonês, qual que é carai, manda um papo Ô Matheusinho, posso mandar na real? Essa já foi, fio